Meu Deus! Nossa, galera! Eita, lasqueira! Eita, asqueira! Eita, asqueira! A gente está muito frio, né, galera? Então, eu vim mostrar agora pra vocês a ressaca que está aqui no Guarujá, gente. Acredito que em todas as praias, porque até eu chegar aqui na Praia do Guaiúba, eu passei por mais duas praias lá e estava bem de ressaca mesmo. Está bem de ressaca, a maré está super alta. Então, eu vou mostrar pra vocês agora aqui a Praia do Guaiúba, gente, como que está. Então, vem comigo! Galera, escuta só isso, gente. Olha que barulho maravilhoso, galera. Isso aqui é uma música para os nossos ouvidos, né? Só não estou conseguindo encontrar ainda nenhum. Mas que dá pra ouvir, dá. Dá pra ouvir bastante. Ai, é um monte de... É, eu não falo o nome não, porque de repente está errado. Ai, que coisa mais linda. Então, bora lá, galerinha. Oi, Totó! Bora lá, galera, ver como que está agora o mar. Nossa, dá pra ver daqui já, gente, que está bem alta. Está um vento bem gelado aqui, galera. Agora, no momento, são 20 para as 2 da tarde. E é isso, gente. Bora lá agora. Ai, está bem frio, gente. Aqui venta demais nessa praia. E é um vento super gelado, galera. Nossa! Olha isso, Brasil. A água chegou aqui, galera, ó. Está tudo molhado. É. Diz que vai ficar de ressaca assim até o dia 15, galera. Hoje é o quê? Hoje é dia 13, né? Ontem também estava de ressaca. Estou com medo de ali me molhar. Olha aí. Essa é a praia do Guaiúba, galera. Olha, gente, a força. Nossa! Vou ir ali mais pra frente, galera. Vou mostrar pra vocês. Meu Deus! Ui! Tá nervoso, tá nervoso. Legal, galera. Tô afundando. Calma aí, galera. Meu Deus! Eu nem me atrevo a chegar ali perto, né? Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Gente! Tá! Pega! Olha só, galera. Caraca, galera. Incrível, gente. Essa é a natureza, galera. Olha, 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 olha. 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 Não tem faixa de areia hoje. Segundou, hein, galerinha? Segundou. Gente! Olha só o tamanho das ondas, galera. É sentar nesse banquinho. É sentar e levar um... Tomar um banho, galera. É, esse jardim é maravilhoso, né, gente? Vou ir até lá o final, galera. Vamos lá. Oi, Totó. Sai pra lá, gente. Oi, Totó. Olha aí, galera. Tô bem aqui no canto direito agora, ó. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Lá no meio tá bem mais agitado, né, galera? Opa! 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 Bom, vamos voltar lá pro meio. Bom, vamos lá. é demais eu moro aqui na frente é a noite meu deus a baré tá entrando ar na aventura é galera dá medo mesmo que ilha maravilhosa galerinha olha Música Então é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso Que eu preparei com carinho pra vocês E até a próxima! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON